Mais uma edição do LBV Notícias no ar e nossa primeira parada é ir ao Suba, município do estado do Ceará, onde a Legião da Boa Vontade, em parceria com a Secretaria Municipal de Inclusão e Promoção Social, atendeu diversas famílias em situação de vulnerabilidade social. Confira-se aqui, o agradecimento que representa todas as famílias atendidas nesta ação. Estou aqui hoje na sede da Legião da Boa Vontade, onde nós fomos agraciados mais uma vez, graças a Deus, com a doação de kits de alimentos por essa instituição, a qual nós somos parceiros de longas datas. Graças a Deus, a LBV vem atender o nosso município e várias demandas que nós solicitamos. E aí eu quero agradecer de coração, como representante, o município de Iralçor, da área bastante complicada, que é a área da inclusão e promoção social de pessoas. Eu quero agradecer os nossos parceiros e amigos da LBV, que mais uma vez têm visto e olhado para a gente com muito carinho. Ainda no estado do Ceará, vamos agora para o município de Itapipoca, onde a sua doação também garante que a população em risco social tenha os seus direitos garantidos. E eu vim receber essa doação da Legião da Boa Vontade, de cestas de alimentos, que estão vindo num momento muito necessário. Essas cestas, pessoal, elas vão para as famílias que a gente atende, que a gente acompanha nos C.R.A.I.S. São famílias que estão em insegurança alimentar severa, elas estão num período que elas estão precisando dessa cesta e assim, vem num momento muito necessário e a gente agradece demais. Nossa última parada é em São Luís, no Maranhão, onde a LBV leva esperança em forma de alimento. Confira a seguir os depoimentos de gratidão de quem recebe da Legião da Boa Vontade os recursos que necessita. Eu quero agradecer a LBV pela cesta básica, que chegou numa boa hora, num momento de precisão, muita precisão mesmo. Sou uma pessoa desempregada e foi muito boa essa cesta básica vindo pela LBV. Agradeço a todos. Sou mãe de duas crianças, o G.I. e o São André de quatro anos, a Yasmin Lohane que está para a escola, de sete. E eu recebi a cesta da LBV e veio para mim, veio num momento bom, porque eu ia ajudar a dar comida para os meus filhos. E veio numa boa hora, que eu estava muito precisando da cesta. E para mim foi muito bom, só tenho a agradecer ao pessoal da LBV. Sou muito agradecida, chegou numa boa hora essa cesta. Eu sou muito grata a Deus na minha vida, porque eu estou passando uma fase difícil na minha vida de saúde. Mas eu sou muito grata por tudo que vocês, acho que foi anjo, que vocês botaram vocês hoje aqui na minha porta. E quem mandou, seja muito abençoado por Deus. E tudo isso graças a você, amigo doador, amiga doadora. Fica aqui a nossa gratidão e o compromisso em levar solidariedade àqueles que mais precisam. Você ajuda e a LBV faz o bem naturalmente. Música 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 Música